Tão triste que não ficar Magoado no nosso peito Boba e terra longe Eu me vou dizer que este polícia Toma o nome de gente para trabalhar nação de mim Mas eu ainda posso dizer bem Que a gente tem que ver Mas a gente tem que me expir A gente manda as meninas então para trabalhar Eu nunca quero ir Eu nunca quero ir Eu nunca quero ficar ali Eu nunca deixei ninguém para lá Eu nunca quero ir Eu nunca quero ir Eu nunca quero ir Destino de um crioula É um filme que retrata a dor E as decisões de muitas famílias Nos anos 30 e 40 Em Cabo Verde Momento de fome Onde a despedida A lágrima e a dor se unem No destino de um crioulo A vida aqui na roça É muito dura Antes de vir para São Tomé Eu não fazia ideia do sofrimento que eu tinha Que vir passar Para poder sobreviver Nesta vida de amargura Imezenha menino Imezenha menino Imezenha menino Imezenha menino Imezenha menino Em homenagem a todos os Cabo Verdeanos Que trabalharam nas Rosas de São Tomé Música Mas nós teia querida